Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Arjo do canal Arquidroid Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal galera Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um hack do Pokémon GO galera Dessa vez aí é um hack pra você ter o joystick e capturar qualquer Pokémon que você quiser É só galera andar com o joystick, não precisa você ficar andando É só ir com o joystick e ganhando o local que você quiser E também tem outro hack que eu postei essa semana aí no canal Que era pra você conseguir as coordenadas dos Pokémons Ou seja, você escolheria o Pokémon e ela viria coordenada e você conseguiria qualquer Pokémon Então galera, aquele hack lá com esse aqui vai funcionar super perfeitamente Ou seja, em casa você vai conseguir pegar qualquer Pokémon que você quiser Com esse joystick aqui você vai conseguir andar aí sem sair, sem se mexer Vai conseguir socar os alvos aí de 5km, 10km sem se mexer galera Então esse hack aí tá muito legal, funcionando perfeitamente aí Sem root galera, em todos os androids Deixe seu like aí por favor, no comecinho do vídeo Que deu muito trabalho pra ter esse hack aí pra vocês Então já deixe seu gostei pra me ajudar no canal Que com 500 likes eu trago a versão 2 desse hack aí pra vocês Então galera, primeiramente pra você ter esse hack Nós vamos precisar baixar dois aplicativos O primeiro é esse app aqui, se eu não me engano o nome dele é TutuApp E o segundo é o Pokémon Go hackeado galera Que é tipo, pra você não ter, que vem com antibano, pra você não ser banido E também com o make joystick pra ativar o TutuApp, pra ativar o joystick pra vocês Bom, primeiramente né, baixe esses dois APK O link dele estarão na descrição do vídeo Acesse a descrição e baixe os dois APK Bom, após baixar os APK, coloque lá na parte que vocês deixaram o download No meu caso já tá aqui separadinho pra vocês Primeiramente né, vocês vão estar instalando o TutuApp Que é esse coelhinho aqui Só clicar sobre ele, clicar aqui em instalar E aqui embaixo em instalar Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado Porque vocês podem ver que tá escrito aqui nova Então eu não vou instalar novamente Então vocês instarem o APK aí E depois que instalar o TutuApp Instale o Pokémon Go hacke Só clicar sobre ele aqui em instalar E aqui embaixo em instalar novamente Pode instalar de boa aí, com certeza vai funcionar no seu Android Bom, após a gente falar o TutuApp e o Pokémon Go Já pronto, já tá tudo pronto galera Agora é só abrir o Pokémon Go aí Lembrando que só vai funcionar galera, o Antiban Se vocês logaram na conta da Pokémon Club Não vai funcionar se você colocar na conta da Google Play galera Não vai funcionar o Antiban Ou seja, você pode correr risco de ser banido Então firma a conta do Pokémon Club aí Em menos dois minutos você consegue criar aí E verificar o seu e-mail Bem rápido galera, sem nenhum erro Bom, vocês podem estar vendo aqui Já tá o joystick aqui mesmo Vocês podem ver na tela aí Tô movendo ele aí E aqui também tem mais coisa pra você usar Como por exemplo ali Localização falsa Pesquisar coisas galera Então ou seja, tá funcionando o Superdibull Aí aqui você entra com a sua conta da Pokémon Club E já pode começar a caçar Pokémon Vou acelerar o vídeo aí E vou tampar aqui a página de login Vou pular Pra vocês não verem o meu usuário e senha Mas é isso aí Como vocês podem estar vendo aí No vídeo aí Pode ficar vendo depois, né E eu vou estar pegando aí Pokémon aí Com o joystick Superdibull Funcionando perfeitamente Então já peço o like de vocês E se você é novo Não é inscrito no canal Quer receber todos os nossos hacks aí De jogos para Android Se inscreva no canal Para ficar ligado em todos os hacks aí De jogos online e offline Para o seu Android Então é isso aí Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu, falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí